O dia em que Jânio Quadros condecorou Che Guevara com a Cruzeiro do Sul. Eu sou o Xubriola e bora entender isso aí. No dia 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros condecorou Enércio Che Guevara com a Cruzeiro do Sul como um gesto de agradecimento por ele ter atendido ao seu apelo e libertado mais de 20 sacerdotes presos e que estavam condenados ao fuzilamento em Cuba. A ideia era estreitar laços com Cuba e também cessar as perseguições religiosas que aconteciam lá dentro. Essa condecoração acabou pegando muito mal para Jânio Quadros porque antes ele já não estava com uma imagem muito boa por causa das várias medidas impopulares que estava tomando dentro do governo. Mas depois que faz isso então, ele começou a ser criticado mais ainda pelo Congresso, pelos militares, pelos jornalistas, por todo mundo. Tanto que seis dias após esse acontecimento e não apenas por causa disso, ele renunciou.